A clínica dentária que foi alvo de arrombamento fica localizada na Avenida Rio Branco no centro de Pedreiras. Segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, o indivíduo entrou pelo hospital desativado que fica no Alto São José, percorreu um longo caminho até chegar ao muro da clínica. Ele pulou o muro e dentro da clínica ele começou a revirar armários que estavam no local em busca de algo de valor. E da clínica o ladrão subtraiu um notebook, dois aparelhos celulares, um tablet, um aparelho televisor e também a quantia de 4 mil reais. Você observa nas imagens das câmeras de segurança que o indivíduo age tranquilamente durante a madrugada. Ele tem até um pouco de dificuldade de passar em arames que foram colocados justamente para dificultar a ação de criminosos. O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedreiras. E as imagens também já estão com a polícia que começou a investigar o caso. Você observa realmente que os móveis da clínica dentária ficaram bastante revirados devido ao arrombamento e devido também à ação criminosa desse ladrão que agiu no centro da cidade de Pedreiras. Esse período chuvoso de pouca movimentação nas ruas de Pedreiras pode estar colaborando para que esses estabelecimentos comerciais sejam arrombados, principalmente no período noturno.